Calendário semanal começando com a volta do Samurai Zumbificado, chegada de duas novas skins da Redenção e a volta da skin da Redenção do ano passado. Fica nesse vídeo pra você não perder. Que demais! Hoje chegou no Free Fire o novo Ouro Royale, comenta aí se você já pegou. Amanhã, Samurai Zumbificado voltando no Token Royale, que é um evento bem legal e bem mais fácil de pegar as coisas. Amanhã também, fazendo login, você já ganha o patch 00 patch, e jogando por 60 minutos você ganha essa skin do patch. No domingo, Loja da Loucura, que é evento desconto, trazendo esses conjuntos aí. Eu não tenho eles, então se liga aí na foto. Na segunda-feira, evento Bota na Conta do Pai, pra você pegar essa skin de M4A1, que eu também não tenho. Na terça-feira, evento Sonhos de Batalha, trazendo essas skins de volta. Tem duas aí que é muito feia, né mano? Comenta aí qual que você quer pegar. Na quarta-feira, chega um Royale, trazendo essa skin de Carapina, eu também não tenho ela, e acredito que seja escolha Royale. Na sexta-feira, Torre de Tokens, trazendo de volta o conjunto evolutivo da Redenção do ano passado, que é o Tyson, o Mestre das Batalhas. Agora pulando lá pro dia 25 de agosto, ou seja, na outra sexta-feira ainda, Token Royale, trazendo o conjunto Traços da Redenção e Cores da Redenção. Dois conjuntos insanos que vão chegar aí através do Token Royale. Comenta se curtiu as novidades, deixa seu like e me segue. Token Royale